E gente, Bora Lá de hoje é pra você de casa que gosta de arte e de cultura. E pro Bora Lá de hoje eu tô aqui no SESI de São José do Rio Preto pra conferir a exposição Os Percursos do Eco. Alexandre, quem é o Marcelo Ecos que tá com essa exposição linda aqui no SESI de Rio Preto? O Marcelo, ele é um grafiteiro. Ele é um artista da primeira geração do grafite do Rio de Janeiro. Ele é um artista muito relevante no grafite nacional e internacional. Representa muito bem o Brasil na arte do grafite. Já expôs em vários países como França, Itália, Holanda, Argentina, Espanha. Então, assim, é um nome brasileiro aí no exterior também. E qual que é a principal característica da obra dele? Olha, a obra dele são obras de intervenção urbana, principalmente o grafite. Ele tem uma característica muito particular que são esses traços ágeis das intervenções. Ele tem uma personagem muito característica e que a gente pode ver em várias intervenções e obras dele, que é uma personagem com queixo pontudo. Nas ilustrações dele a gente tem um traço mais ágil, mais angular nessas personagens. E o personagem tem esse queixo mais alongado que a gente pode perceber em várias obras. Isso, isso. Tanto é que na vernissagem de abertura aqui da exposição, ele finalizou uma obra que é essa personagem, com dois metros de altura, e é uma obra exclusiva dessa exposição aqui no SESI Rio Preto. Ele esteve aqui e participou da abertura da exposição? Exatamente, esteve aqui na vernissagem. É uma pessoa super acessível, uma pessoa maravilhosa, muito bacana. Qual que é a importância desse artista para o Brasil, dessa cultura toda que ele traz? O Marcelo tem uma trajetória de 30 anos na arte urbana. Ele é uma referência nacional e, como a gente mencionou, ele é uma referência do grafite brasileiro fora do país. Ele consegue fazer esses intercâmbios, essas representações, essas conexões. Então, assim, é um artista de extrema relevância nacional e nessa representatividade brasileira no exterior. Alexandre, para quem quer visitar, como faz os horários de funcionamento? Tem que ligar, tem que agendar? Como é? Não precisa agendar. Se forem grupos muito grandes que vão vir juntos, a gente pede para entrar em contato, para agendar com a gente. Mas, a priori, pode vir sem agendamento mesmo. E os horários de atendimento aqui da galeria de exposição, eles são de quarta a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite e aos domingos, das 10 da manhã às 7 da noite. E vai ficar até quando a exposição para o pessoal poder conferir? Até dia 25 de novembro. Ela vai estar por aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto